Iluminou-se o sertão pernambucano E das mãos do povo multicultural Novo tempo se fez para os seus filhos E a liberdade nasceu pra ser imortal Nós somos livres e vencedores No rio, no rio, neste sol a irradiar Salve este povo, pernambucano Salve, aldeiras, este chão de jacobar Nós somos livres e vencedores No rio, no rio, neste sol a irradiar Salve este povo, pernambucano Salve, aldeiras, este chão de jacobar A bravura do teu povo abre caminhos A justiça e a paz te guiarão Na beleza das tuas lindas paisagens Eis oásis da secura do sertão Os raízes das águas do São Francisco E três estrelas de ouro no teu brazão O marco-íris a enfeitar o seu jardim E o índio forte pulsando no coração Nós somos livres e vencedores No rio, no rio, no rio, neste sol a irradiar Salve este povo, pernambucano Salve, aldeiras, este chão de jacobar Nós somos livres e vencedores No rio, no rio, no rio, neste sol a irradiar Salve este povo, pernambucano Salve, aldeiras, este chão de jacobar Tuas crianças, esperança no futuro Tua cultura vivem nossas tradições Teus idosos, orgulho dos teus feitos E a juventude em que mais emoções Seguirás firme no caminho do progresso E dentre todos o teu nome brilhará Salve a mistura dessa gente brasileira Que faz pulsar o coração de jacobar Nós somos livres e vencedores No rio, no rio, neste sol a irradiar Salve este povo, pernambucano Salve, aldeiras, este chão de jacobar Nós somos livres e vencedores No rio, no rio, neste sol a irradiar Salve este povo, pernambucano Salve, aldeiras, este chão de jacobar Salve, aldeiras, este chão de jacobar Salve, aldeiras, este chão de jacobar